Olá mamães, eu vim contar pra vocês o sucesso que está sendo a introdução alimentar do Cauê. Eu estava com muitas dúvidas sobre como iniciar a introdução alimentar do meu bebê. Mesmo seguindo as dicas da pediatra, eu consegui ficar totalmente perdida. Mas uma amiga muito fofa me fez o favor de me indicar o e-book recheado de dicas para essa fase e depois ficar a par das informações que o Vamos Papar me deu. Consegui introduzir as papinhas de frutas e as salgadas rapidinho em muito pouco tempo. Sem contar que as receitinhas que acompanha o manual são deliciosas, saudáveis e ele está adorando porque todos os dias tem algo diferente para ele experimentar. Eu estou orgulhosa e satisfeita com meu ser humaninho batendo o prato cheio e eu devo isso à ajuda do e-book. Recomendo pra você que também precisa dessa força nesse processo delicado na vida dos nossos pequenos. Um beijão! E aí